Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês estejam também, tudo bem, se não tiver vai ficar em nome de Jesus. Então pessoal, eu improvisei aqui uma blusa de cabeleireiro, né, daquelas blusas lá de chique de cabeleireiro, improvisei aqui, gente. Gente, já faz, porque a minha bíblia é fechadinha, mas para cá para eu fazer com o negócio, depois eu abro. Então, gente, eu nunca fiz isso na minha vida, eu não sei nem por onde começar, na verdade, mas quem não tem o gado, caça com o rato, né? Eu comprei essa tinta para pintar meu cabelo já faz uns 4 meses que ela está aqui, né? Ela é um preto azulado da colestone, né? Agora aqui, pessoal, eu não sei como é que usa. Deixa eu ver aqui, se eu citei o passo a passo. Uma bisnaga da vela colestone, um frasco aplicativo da vela colestone, revoladora, água oxigenada, um sachê da vela colestone, reativador, tratamento com pigmentos, uma bisnaga da vela, tratamento avançado para reparar o reparo dos danos que contém 4 aplicações, um par de luvas, um folheto explicativo. Meu é, cadê esse negócio que não está aqui? Eita, lasqueira! Será isso aqui, gente? Um par de luvas e um folheto explicativo? Bora ver, né? Porque, na verdade, eu nunca fiz esse procedimento, né? Eu sempre tenho que estar pedindo a uma, a outra, adulando um e outro, né? Quem não tem dinheiro para ir no salão, gente, é assim, né? Aí, eu estou aqui, ó. As luvas já estão aqui. Deixa eu ver aqui agora. Gente, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou explicar, eu vou ler e entender e depois eu volto com vocês, certo? Bom, pessoal. Pelo que eu li aqui e entendi, né? Acho que mistura esse, que é o creme, coloração 1, no 2. Evolução reveladora. Acho que mistura esse com esse. Mas, gente, quem não tem dinheiro sofre na vida, né? Ó, gente. Não é porque eu seja desleixada, não. É falta de dinheiro mesmo, sabe? Se eu fosse uma mulher que pudesse, eu estava com o meu cabelo nessa situação, não estava não, gente. Eu gosto de me cuidar. Eu gosto de ir no salão fazer a unha, fazer a sobrancelha, fazer o cabelo. Sabe quando eu fiz isso? Em dezembro. Dezembro. Já são 11 meses, né? Nós estamos em novembro. Aí, aqui, ó. Emulsão reveladora. 20 volume. Colestão no 2. Então, eu vou misturar o 1 no 2, né? Meu sonho hoje era estar num salão, dando uma progressiva. Aí, pelo que eu entendi, esse daqui é depois que eu enxaguar, que eu tirar esse excesso do cabelo. Aí, eu passo esse daqui. Deixo ele agir no cabelo, né? Esse daqui vai agir por 30 minutos. E esse daqui vai agir por 2 minutos. Pelo que eu entendi. Aí, esse daqui é o reativador da cor. Com 15 dias, eu aplico. Esse daqui no meu cabelo. Vamos ver se eu me lembro, né, gente? Daqui a 15 dias, eu entendo com o cabelo, com o juízo ruim. Né? Mas, bora lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Esse daqui é pra depois. Vamos ver. Cheiroso. Vamos ver se eu consigo fazer, né? Tô cansada, gente. Tá pedindo a um a outro. Ninguém tem tempo. Ninguém pode. Hoje não, deixa pra amanhã. Né? Quem não tem o gato, caça com o rato. E quem não tem o rato, caça com o pre-arro. Tô achando pouco, porque meu cabelo tá uma... Tá uma bucha. Né? Tá muito branco. Muito branco mesmo. Mais graça mesmo, né? Pronto. Já coloquei aqui. Agora vamos ver o que eu tenho que dizer aqui. Será que é assim, gente? E se não foi eu ficar careca? Agora deu a bexiga. Não parei de dizer, né? Você tem dizendo que é, porque é, né? Ai, pai, para! Tô lascada, gente. Eu mesmo hoje vou dar uma de cabeleleira aqui. Tô cansada de esperar pelos outros. Espera. Espera. Bora passar um cremezinho. Para não se lasque, queimba tudo. Passar um hidratantezinho, né? Nazoreba. Porque, menino, dá um trabalho danado para tirar depois. Aquilo que cai no rosto, né? O prédio. Hoje eu pinto. Hoje para amanhã eu hidrato. Né, pessoal? Vou passar logo no rosto todo hidratando, porque sempre cai, né? Ai, meus olhos ficaram ardendo, gente. Misericórdia. Vou espetar aqui bem na minha frente. Pronto. Agora vamos lá. Aqui diz. Primeiras pontas. A raiz. Misericórdia. Que a raiz do meu cabelo tá... O ó. Pela fé de Deus, gente. Meu Deus, será que é assim, Jesus? Eita, que eu trouxe um pincel. Onde foi que eu botei o pincel? Aqui. 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 O que eu... Tchau. Minha gente do céu Será que isso vai dar certo? Eu já tô me melando toda Bom, que dê ou que não dê Eu já tô fazendo, né? Eu vi uma colega aí na fazenda Onde que eu vou fazer também? Você pergunta aí quem faça mesmo? E nem comigo é dar certo, gente E nem comigo é que tá dando certo, gente Ai, pai, para Eita, mozenga do pré-ar Vixi, como tá branco Vou passar pelo menos na frente, né, gente? Então tá mais branco Depois eu vou passando Isso vai dar certo não, gente Tá ficando uma porqueira Deixa eu me ler a testa toda Eita, Jesus Lasquei Eu acho que esse cabelo meu Tinha que ser duas bisnagas dessa, viu? É muito cabelo Ô, Alisson, cadê tu, Alisson? Cadê tu? Pra vir arrumar meu cabelo Meu boyfriend Porque é um cabelo É um cabelo É um cabelo É um cabelo famoso Da cidade de Parmegiana Como é? Parnamerinde São Sei lá Sei que é Só sei que é assim Gente Misericórdia Misericórdia Só vai dar pra pintar Aqui essa frente, gente De tão De tão branco Que meu cabelo tá Vocês não acreditam? Misericórdia Misericórdia Que eu tô ficando preta, gente Ninguém dá essa prendida, né, gente? Pra tudo tem a primeira vez Gente Juro a vocês Essa é a primeira vez Que eu tô aqui Me cagando toda Porque Isso não tá ficando Uma pintura, não Tá ficando Mais ou menos Meu pessoal Não tava precisando, gente Meu cabelo tava muito, muito, muito branco E eu não tenho condição de ir no salão Ó meu braço Cabileleira Edivânia Marta Quem quiser Ficar linda e bonita Venha no salão Edivânia Marta Fica aqui na rua São José Na travessa São José Número Número Pri, 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 pri Pri, 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 pri Pri, 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 pri Vêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Amém. 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 Gente, eu nunca fiz isso na minha vida. É a primeira vez, viu? Amém. Não sei se é certo, não sei se é errado. Eu sei o que estou fazendo. Não sei se está certo, não sei se está errado. Eu sei o que estou fazendo, gente. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Missão de acentos. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que não estou fazendo. Se inscreva no canal. Não dá pra ver não, gente. Sei o que eu tô fazendo. Vixe, Mari, como eu tô pintada. Como é que nessa parede eu morro, do jeito que eu sofri pra pintar. Vixe, Mari, como eu tô pintada. Tá aqui pra ir num salão, gente. Nesse marpebinha é 50 reais pra pintar o cabelo e lavar. Pra você ir pra uma profissional mesmo, é em média de 100 reais pra ela pintar, lavar e escovar. E tirar as pontas que fica, né? Que é só um corte aqui, um cortezinho simples. É 35. Uma progressiva. Vixe, Mari, como eu me pintei. Tchau. 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 Ai, Marta, só tu mesmo, moleque. Pra se passar de cabeleleira, de boleira pra cabeleleira. meu Pai do céu. Estou mais pintada de que? 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 Ai, meu papaizinho O povo diz é mesmo, né? Sempre tem que ter a cagada final Tava indo tão bem, gente Eu espirrei aqui e foi pro todo lado agora No chão Pronto Agora a marca ficou preta Preta azulada Eu fiquei pertinha, gente Olha meus braços, gente Será que eu consigo tirar? Maleme, meu Deus Lascamba-se Agora eu vou ver se eu consigo tirar esses cagados, né, gente? Pra depois lavar a cabeça Daqui a 30 minutos Que olha agora, eita, gota serena Pode ter que olhar a hora ali Ó A mão não melou muito Mas vai melar na hora que eu for enxaguar, né? Porque não tem mais luva Bom, pessoal Pintar Eu pintei, né? Eu só não sei Quando eu lavar Como é que vai ficar, né? Mas, ó De velha A aparência já voltou a ser nova, né? Não sei Depois que eu Retirar o produto do cabelo Mas e que eu não invento, hein, gente? Eita, Jesus Sabe o que é isso, gente? É falta de dinheiro Falta do emprego Essa obesidade minha Não me deixa trabalhar Fazer o quê, né? Então tem que tentar em casa Tem que fazer, né? Tem que lutar pelos meus sonhos Né, gente? Certo? Quem puder Quem souber E quiser me ajudar Me inscrevam aí, gente Nenhum programa De televisão famoso Num reality Né? Cozinhar Cozinhar sob pressão É... Masterchef Brasil É... Cozinheiros amadores Um monte de coisa que tem aí, gente Certo? Ó, gente Mas isso aqui não tem problema, não Eu ainda vou tomar banho Lavar o cabelo Tudo direitinho, né? O que não sair hoje Vai sair amanhã Na força do ódio Lavando a roupa, né, gente? Amanhã eu vou lavar a roupa E vai sair tudinho Certo? Ó, não Do cabelo não, gente Não é pra sair do cabelo, não É pra sair das mãos E de onde pegou, né? Até que eu não me sujei muito, não Sujou mais aqui Nas orelhas, né? Porque as orelhas As orelhas é de praxe Sujar a testa Eu já consegui tirar um pouco, né? Ai, meu Deus Nem me lembro quanto tempo faz Pra fazer uma sobrancelha Quanto tempo faz Que eu fiz minhas sobrancelhas, gente Eu tinha vontade de fazer Aquela de design, né? Aquela bem lindinha Que faz assim Que fica puxadinha Aqui no meio, né? Dá uma levantadinha assim Dá uma levantadinha assim, né? Mas É 35 reais Aqui na minha cidade Então tá isso aí, gente O vídeo de hoje, né? Se vocês gostarem Espera pra ver o resultado, tá? Daqui a pouco eu volto O vídeo de hoje, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau